Estamos na cidade de Budba, aqui na República de Montenegro, que antigamente fazia parte de Jugoslávia. É de facto a cidade mais importante, a das mais importantes aqui de Montenegro, por causa disto mesmo que está a observar, por causa da praia. É o comércio. Temos aqui o nosso guia que é cubano, Iquiavola Espanhola. Hoje é o dia 12 de junho de 2015, são duas horas da tarde, mais uma aqui em Portugal Continental. Eu digo, agora está a praia, muito interessante, media hora, 12 euros, e o leva... E o leva... Agora quer ver o que é que ele vai roubar. E aí... O que é que ele vai... O que é que ele vai... É que ele vai... Outra característica que faz que vengan a estar com visitantes... Ele vai... É que 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 ele vai...